O momento nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Iremos ouvir ele, o prefeito Adamor Barreto! Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez quero agradecer a todos que vieram participar. Aplausos Não fogos não era pra mim não, fogos era pro ministro. Vai ser todo pro ministro hoje. Quero agradecer a todos que vieram participar desse grande evento. E a Consta, a gente aqui cada vez mais faz um trabalho bonito e as inaugurações. sempre com esse clima de festa, com esse clima de alegria, esse clima de cobratanização. E a gente está mostrando, tanto para você, compadre Otacalos, que é um camutado do Estado, que mora em Salvador, que é possível sim, fazer desenvolvimento, preservando nossas raízes, preservando nossa cultura. Por isso, toda a família de Vazeiros está parabéns, todos os senhores, todos vocês que se vestiram para vir fazer essa grande festa, hoje em Vazeiros. Essa festa vai ter acontecido no dia 7, que é o dia de Reis, não aconteceu devido ao acidente que teve Vazeiros, e como Vazeiros, todos nós fazemos parte da mesma família, nós tivemos para dar esse apoio à família que teve seu ente falecido, e a gente, em respeito a essa família, a gente cancelou a nossa festa. E falando de saúde, hoje estou com o meu pai internado na Encara, mas graças a Deus tudo passando bem, e a gente pede a Deus que cada vez mais dê saúde a ele, e todas as pessoas que estão internadas, que estão enfermos, precisando de saúde. Mas mesmo assim ele pediu para não cancelar a festa, porque queria que a festa acontecesse, e hoje a gente está fazendo a vontade dele, estando aqui a família toda, prestigiando esse compromisso que a gente tem com o nosso povo, principalmente com a nossa cidade. Por isso nós tocamos a festa com a gente, com todo o respeito que a gente tem com o nosso pai, mas ele pede que o momento de alegria não seja extinto, não seja parado. Então a festa continua, e com quem Deus, amanhã ele está em casa, junto com a sua família. E aí a gente vem cada vez mais, trazendo esse desenvolvimento, te vendo esse desenvolvimento chegar. E eu graças a Deus, o povo e o parceiro, a gente hoje não tem um deputado estadual, a gente hoje não tem um deputado federal, nós temos dois amigos, que é o amigo Jota Caso e o grande amigo Afonso, que está sempre ajudando a gente, sempre de braços dados, ajudando o município e também dando apoio. Às vezes no nosso momento de tristeza, desilusões que a gente passa também, o político passa por desilusões, e ele dando esse apoio, pedindo garra, pedindo motivação, e essa motivação cada vez que eu viajo, que volto, tento passar para o nosso povo, e trazer boas notícias, e com certeza que cada dia, dias melhores virão. Hoje a gente está inaugurando esse PSF Afonso, e nós começamos há um ano atrás, alugamos a casa, mesmo antes de receber um centavo do governo federal, nós implantamos o PSF no suposto, numa casa alugada. E hoje aqui a gente implanta um PSF de qualidade, uma casa de qualidade, e apoio à família. Quando todos diziam, que todos os prefeitos que passaram em Vazedo, só olhar Vazedo da pista para lá, nós estamos olhando Vazedo, de ponta a ponta, do Murugú, Albino, da Serra, Comunhas, então estamos olhando Vazedo como um todo. Acho que o desenvolvimento não pode acontecer somente em um lugar, as pessoas não podem ser olhadas só por um grupo, nós temos que olhar a cidade como um todo, e benefício tem que vir, tem que vir para todos. Por isso esse grande... hoje esse PSF, nós começamos muito tímido, com certeza. Nós precisamos arrumar a casa no primeiro ano, passando dificuldade, arrumamos. Primeiro ano, a primeira coisa que nós conseguimos foi a ambulância. Depois nós conseguimos esse grande sistema de saúde, que é a SAMU, que hoje vem salvando a vida em Vazedo, e Vazedo para as primeiras cidades a estar com o sistema SAMU implantado. Trouxemos esse PSF. Estamos agora e já assinamos essa semana em Brasília, a construção da Academia da Saúde, que vai ser construída ao lado da creche. Estamos agora, que é o maior projeto que existe para a saúde em Vazedo. E eu acho que esse sonho não é só meu, esse sonho é de todos nós, e com certeza, todos nós estamos sonhando juntos, e quando estamos sonhando juntos, com certeza, isso virá ser realidade. Quer ter médico 24 horas em nosso município, isso é uma decisão que foi muito difícil a gente tomar, que essa realidade não é fácil, a gente entra com uma contrapartida tão alta, o governo federal nos ajuda com a parte, e o município tem a cara com a outra parte. O prefeito precisa ser muito sério, ter muita coragem e implantar um sistema desse. E nós assinamos um pacto com o governo federal, um pacto com o governo do estado, e com fé em Deus, nós vamos trazer médico 24 horas dentro do nosso município, acabar com esse vai e vem daqui de Vazedo, em São Tom Jesus, muita gente passando todos nas estradas. Então, é esse o nosso grande projeto. A gente está cada vez mais, quando eu fui candidato com o São Manuel, a gente ia na casa de todos vocês. A gente ia com o projeto de governo, com o projeto de campanha. Todos os nossos comícios foram apresentados ao nosso projeto. E nós estamos executando até mais do que a gente planejou. Mas é isso aí, é a coragem do governo de cada vez investir. É a vontade de ver Vazedo transformar. Hoje a gente está com o trevo, como passamos ali, que hoje é referência na cidade. Todos que passam hoje sabem que em Vazedo existe, porque nós já estamos construindo o trevo, e em breve a gente estamos inaugurando. A maior obra que existe em Vazedo hoje, que é o sistema de água de São Tom Jesus a Vazedo, água tratada. O povo aqui, suposto, sabe a dificuldade que é passar o verão sempre sentindo falta de água. E nós agora não estamos trazendo paliativo, nem percorando mais um poço para Vazedo. Nós estamos trazendo água da Central de Tratamento de São Tom Jesus, para nunca mais faltar água na torneira de ninguém em Vazedo. Já foi liberado o calçamento aqui, a indicação de J.K. do calçamento, R$15.000. Nós vamos calçar todinho esse suposto todo aqui, construir mais uma casa, uma quadra fora esportiva, para dar oportunidade aos jovens, dizer que existe sim alternativa às drogas. Existe sim o caminho certo, e o caminho certo está de portas abertas, para avançar toda a juventude. Estão cada vez mais, junto com a ação social, trazendo curso capacitante, para aprender, eletricista, cabeleireiro, já está sendo executado agora, para trazer o jovem, dar dignidade a ele, dar uma provisão. Já existem 100 pessoas trabalhando na da ponte, e agora, nós estivemos com a Alfonso em Brasília, junto com o presidente da da ponte, que agora no final de fevereiro, início de março, vai estar inaugurando a da ponte aqui, gerando 100 emprego direto, a nossa família é fazer. Então, é esse o trabalho que a gente tem, para a nossa comunidade. Enquanto os outros, ficam pensando em fazer política, eu acho que eu tenho a obrigação, acho que eu tenho a certeza, que a minha obrigação, de Alfonso e J. Carlos, é trabalhar pelo povo, que esse compromisso que eu fiz, e trabalhar até dia 31 de dezembro de 2012. Se Deus permitir, e o povo aceitar, que nos dê outro mandato. Se não, o compromisso que foi firmado, será cumprido até dia 31 de 2012, de 2012. Então, esse projeto, que nós precisamos cada vez, unir mais forças. Existe agora, calçamento de ser construído, quadra pola esportiva, unidade de 24 horas, médico de atendimento, a academia da saúde, a crédito vai ser inaugurada, o PSF, 30 casas já foram entregues, a comunidade aqui já, já estão morando, graças a Deus. 40 já foram entregues na zona rural, 50 postos já garantiam, agora dia 27, será publicado o dinheiro oficial, pode começar em março, mais 50 para a zona rural. Então assim, cada vez mais, vamos trazer mais horas. Se as pessoas, achando que nós vamos parar, eu ia morrer na última vez, que agora a gente pegou a música de Wagner, a coisa que é, pegou, pegou pressão, não para, não para não, e aí vamos embora, vamos embora, vamos trabalhando, que é assim que era o nosso compromisso, política, não chegou o tempo de se discutir, na hora certa, nós vamos discutir, projeto política, politicagem, deixa para os outros fazerem, os partos fazerem, que nós vamos fazer politicagem, nós vamos fazer política pública, que é transformando a vida do povo vazendo, é assim que se faz política, é assim que tem compromisso com a cidade. Muito obrigado a todos vocês, nós vamos agora puxar a bandeira, e cerrar a placa, e abrir o PSF, para me dar a visita de todos, esse patrimônio, vamos ter cuidado, vamos cuidar nossos patrimônios, que o patrimônio não é de Ratamão, o patrimônio não é de Manoel Benino, o patrimônio não é do vereador, o patrimônio é da comunidade, é nosso, então cada um, vamos ser um fiscal do nosso patrimônio. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e não vai ficar cada vez mais, saúde para te lutar. E assim ouvimos as palavras do prefeito, Adamão Barreto, e neste momento, o nosso prefeito, estará dando, por inaugurada, o inaugurado PSF, aqui, na comunidade do seu posto. Prefeito se dirigindo, a placa, para dar, por inaugurado, o posto, aqui, na comunidade do seu posto. Momento de festa, momento de alegria, prefeito Adamão, entregando à comunidade do seu posto, o nosso posto de saúde. Obrigado. Pois é, está aí, pessoal entregando, prefeita, secretária, o ministro, o deputado, J. Carlos, o presidente da Câmara de Vereadores, o vice, Mora de Avelino, o nosso amigo, Valdinho, o nosso vereador, Zalino, todos entregando, aqui, a comunidade do seu posto, o lindo posto de saúde. É o prefeito Adamão, no caminho certo, nunca se fez tanto, em tão pouco tempo. E vem aí, vem mais inaugurações, é creche escola, PSF já foi inaugurado, calçamento das ruas do segundo grau, quadra poliesportiva, em areia grossa, trevo de nossa cidade, reforma da praça, 8 de dezembro. São obras que não acabam mais. Enfim, nunca se fez tanto, em tão pouco tempo.